Várias autoridades da segurança receberam honraria do 25º Batalhão de Caçadores do Piauí. É o que a gente vai acompanhar agora na reportagem. Como foi então a solenidade? Tony Black é o repórter e conta pra gente agora. Água do meu cante! O Exército Brasileiro, através do 25º Batalhão de Caçadores, comemorou o Dia da Infantaria, que é considerada a Rainha das Armas. Apresento a tropa! Em 24 de maio foi o dia que a gente usa a semana inteira pra poder comemorar e celebrar. Então nós fizemos essa formatura justamente por ele e aproveitamos a oportunidade pra fazer também essa formatura e entregar o diploma de amigo do batalhão, aqueles que colaboram pra que o batalhão consiga cumprir a sua missão. E homenageou várias personagens do estado do Piauí. Nós representamos a TV Antena 10. Para quem recebeu esta homenagem, como se sente? Ser homenageado pelo Exército é uma das maiores gratificações que a gente pode ter. É realmente uma instituição ímpar, que muito representa nosso país. Então é uma grata satisfação e uma honra receber essa honraria. Com muita emoção, com muita satisfação, receber essa comenda, esse reconhecimento. O Exército Brasileiro, que é um parceiro da Polícia Militar em todos os momentos, nunca me deixou na mão. É um pelotão, uma tropa especial do coração da Polícia Municipal do Piauí. E a recíproca é verdadeira, eu tenho certeza disso. Todos os comandantes que passam têm um estreitamento, têm uma afinidade com a PMPI, não poderia deixar de ser. É o coroamento da amizade, do reconhecimento, da camaradagem e da luta em conjunto. Nós somos força de reserva e auxiliar do Exército. Então a gente está emanados e abraçados na grande causa da segurança pública do Brasil. A alegria é muito grande. E o respeito e a responsabilidade seguem juntos. O nosso Exército, o nosso irmão, nós somos forças auxiliares. E conceder essa comenda para nós, nos deixa muito honrados e muito felizes com essa comenda concedida para nós. Então ser homenageada nesse momento, para a gente, é uma grande honra. Muito grande mesmo. Pela parceria, pela soma, o comandante do 25, que é um parceiro nosso, da Força Estadual em especial. Então, para a gente, é uma grande honra. Eu já falei, eu já falei, essa nome gostaria. Brasil, te daria com amor.